De novo o Santos com o Galhardo. Ameaçou a batida, agora vem a bomba! GOOOOOOOL! E é do Santos um golaço de Galhardo! Agradece o lateral do Santos, hoje de novo como titular. Ele dominou, não tinha ninguém na sua marcação, olhou e aí veio a batida, a bomba! 25 minutos do segundo tempo, Galhardo! Não deu para o goleiro Robson desta vez, o Munici vibra! Galhardo marca para o Santos contra o Flamengo, Copa do Brasil! Saiu para o Galhardo curtir! E para a torcida do Santos compartilhar! Agora na Vila Belmiro, 1 para o Santos, 0 para o Flamengo do Piauí! Os donos da bola apresentado pelo Neto, proclamaço a Neymar! Neymar, vintou, largou, perdeu esquerda, prendeu, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! 2 Santos! Gol dele, Neymar! Fez um pandemônio ali pertinho da pequena área e saiu finalmente o gol dele! Levou pra pé da esquerda Prendeu, já pintou dois